Os sete dias estão chegando. Todo início de ano é sempre a mesma coisa. Você disse que vai aprender inglês e termina o ano sem nem saber como pedir uma água no idioma, não é verdade? Pois agora isso vai acabar, porque eu desafio você a aprender inglês e mudar a sua vida. What's up, learners? Junior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem com uma novidade pra você. Vem aí o desafio do inglês. Mas Junior, que papo é esse de desafio? Que papo é esse? Calma que eu te conto. Olha só, do dia 2 a 7 de setembro eu vou postar vídeos todos os dias com um desafio diferente em inglês pra você cumprir. Todos os desafios serão focados no seu aprendizado em inglês. Eles irão estimular a praticar o seu listening, que é a escuta, writing, escrita, reading, a leitura e o speaking, a fala. Pra você participar, basta assistir os desafios todos os dias, do dia 2 a 7 de setembro. E mais, hein? E mais. Teremos lives em cada dia do desafio lá no meu Instagram. Nessas lives eu vou fazer o desafio do dia ao vivo com vocês, porque eu não vou dar pra trás, hein? Comigo é assim, missão dada é missão cumprida. E desafio lançado é desafio aceito. Aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem um cadastro pra você receber um guia exclusivo que eu preparei, que eu mesmo preparei pra você acompanhar o desafio do inglês junto comigo. Entra lá, se cadastra e baixa rapidinho. Não dura nem 30 segundos. E você também será avisado quando cada desafio for lançado. Anota aí, mais uma vez. Do dia 2 a 7 de setembro, teremos o desafio do inglês por Júnior Silveira. E aí, vai aceitar o meu desafio? Ou vai arregar?